Olá aprendiz, seja muito bem-vindo, aqui é o Luiz Taira e estamos na nossa aula número 51 considerando um livro do jogo de damas, o livro Tournament Checkers do Vladimir Kaplan e estamos aí no módulo 3 e iremos analisar a partida número 5 aí na página número 111, partida né, número 5 entre Fred McKee vs Vladimir Kaplan Fred de Brancas, Kaplan de Pretas, partida jogada em Nova York em 1978 então vamos lá, vamos ver o que nós podemos tirar de proveito desta partida analisada os lances iniciais foram C3, D4, D6, C5 D2, C3, talvez aqui a ideia da abertura alma né, com D2, abertura alma com D2 F6, G5, C3, B4, atacando ali a pedra de C5 G5, H4, deixa capturar, captura 1, captura 2, B2 captura para D4 B6, A5, aí joga um A1, B2, desenvolvendo a sua pedra atrasada e G7, F6, liberando espaço ali também para o H8 né e aqui continua o desenvolvimento com B2, C3 A7, B6 e aqui o primeiro lance com a interrogação um E3, F4 aqui ele comenta que este é um lance antiposicional por quê? Porque esta coluna H2, G3 e H4 ela teria algum sentido se a peça de F6 essa peça aqui que está em F6 ela ainda estivesse lá em G7 aí, cedo ou tarde essa pedra que estava lá em G7 teria que se mover aqui para F6 né, G7, F6 e aí sim permitiria o adversário, no caso aqui as brancas a desenvolver o flanco direito por meio da troca F4 e G5 mas o problema aqui agora é que as pretas é que vão ocupar a casa de G5 primeiro e elas vão acabar bloqueando o flanco direito das brancas que estão com agrupamento ruim aqui das suas peças no flanco direito então veja, depois que branca joga aqui A3 e F4 é natural né, que pretas façam isso um F6 e G5 montando aqui essa estrutura esse triângulo aqui na lateral esquerda das pretas e na direita, na lateral direita aqui das brancas de tal forma que é obrigado a fazer alguma coisa né mas vamos lá o que ele quer dizer com esta coluna ter algum sentido quando esta pedra está lá em G7 então veja, aqui se pretas tivessem jogado um A7 e B6 na verdade tem que voltar mais alguns lances né tem que voltar aqui por exemplo antes de jogar o G7 F6 então, vamos supor que jogue aqui é o duro que a gente tem que começar a criar algumas coisas né mas vamos lá o A7 e B6 igual eu jogou anteriormente e aí joga aqui deixa eu ver se não tem golpes né porque as vezes a gente joga um negócio aqui só para mostrar a ideia e aí tem algum golpe mas não vamos colocar aqui um E3 e F4 aí tudo bem você forma esta coluna por que que você forma esta coluna? porque caso jogue aqui um G7 F6 agora aí o que que ele quer dizer? você tem esta ideia de jogar o F4 G5 entrega e libera o seu flanco direito aqui entendeu? não importa se vai capturar para lá se vai capturar para cá enfim aí tanto faz o ponto é você tem que estar com aquela pedra lá em G7 para você vir com esta ideia de montar uma coluna aqui ó com H2 G3 e F4 aí faz sentido é isso que ele comenta faz sentido quando existe uma pedra em G7 lá então esse é um dos pontos altos que eu considero do estudo de um livro é quando você pega esse tipo de ideia que o autor ele escreve para você então veja nós não estamos aqui simplesmente analisando lances lance por lance você pega um programa de computador e vai vendo qual é o melhor lance mas o computador não te explica o porquê as ideias os conceitos táticos do jogo de damas então é por isso que quando você pega um livro assim que existe esse tipo de comentário também é difícil quando você pega um livro e não tem muitos comentários táticos né olha por que dessa posição por que que você dominou essa casa qual que é o objetivo por trás disso então é muito interessante quando você consegue entender isso e aí que a gente perde muito porque a maioria dos livros são em russo e é difícil né você ler o russo por mais que você tente traduzir é muito difícil então aqui no inglês a gente ainda consegue um pouco então veja é muito útil você saber isso né quando ele comenta pra você olha essa estrutura aqui ela vai fazer sentido quando você tem uma pedra lá em G7 por que? porque aí quando ela se mover e ela vai se mover em algum momento aí você entrega e libera esse seu flanco aqui então isso são conceitos táticos isso são princípios que vão te ajudar a tomar decisões quando você estiver numa determinada posição parecida com essa aí você vai lembrar você vai lembrar hum eu só vou formar a coluna aqui quando tiver uma pedra lá em G7 nesta posição aqui é claro então você vai lembrar dessas ideias mas vamos lá então deixa eu continuar aqui jogou jogou o G7 F6 aí veio um B2 C3 A7 B6 e aqui ele comenta o E3 F4 então qual que seria a ideia? ele comenta que o G3 F4 normalmente se continua desta forma com o G3 F4 e sem temer um envolvimento pelos flancos porque talvez não quis sair aqui um G3 F4 para não tomar um envolvimento pelos flancos mas ele comenta não pode pode jogar aqui o G3 F4 normalmente e aqui uma possível continuação um F6 G5 e é claro vai tentar travar jogar pelos flancos tentar envolver o centro das brancas mas não precisa temer isso é isso que ele comenta aqui joga um C1 D2 e aqui já começa as alternativas jogou o C1 D2 mas e se então veja ele vai parando um monte de vezes para, para volta, para então vamos lá então aqui jogou o C1 D2 mas e se tivesse jogado ao invés do C1 D2 o D4 E5 se joga o D4 E5 aí vem um D8 C7 seguido de C3 D4 C7 D6 fazendo a troca e capturando para trás e aqui ele comenta que existe uma boa perspectiva de induzir as peças brancas para os flancos então a ideia é que depois que você faz essa troca para trás provavelmente é você tentar jogar as brancas para o flanco esquerdo e deixar esse flanco direito aqui preso então talvez essa é a ideia mas aqui no C1 D2 então ao invés de jogar o D4 E5 joga aqui o C1 D2 continuação com o D8 C7 aí que joga o F4 E5 aqui ele comenta este é o único lance existe apenas este avanço que mantém o equilíbrio para as brancas por que? que este é o único lance que mantém o equilíbrio para as brancas F4 E5 vamos ver se ele comenta outra opção aqui ele comenta também se não jogar o F4 E5 comenta o D4 E5 se joga o D4 E5 aí este é um movimento que parece natural você jogar um D4 E5 porém leva a derrota por causa do E7 D6 E7 D6 e agora o que vai jogar? sobrou um C3 D4 praticamente lance único um D6 C5 e aqui joga o D2 C3 se não joga o D2 C3 qual seria a outra continuação? o H2 G3 então tem o D2 C3 nesta posição e tem o H2 G3 se joga o H2 G3 aí vem um F8 E7 um D6 E5 entrega duas captura lá na dama aí você fica todo feliz fiz a dama mas aí mata a dama um B6 C5 entrega e captura e aí apesar de ter uma pedra a mais veja as brancas tem 3 C7 contra 3 C6 porém esta é uma posição completamente perdida aqui para as brancas porque não tem onde jogar vai fazer o que? se joga aqui está entregando duas o G5 vai capturar duas lá se joga aqui vai entregar um aqui entrega um e captura duas para cá por exemplo ou pode até capturar melhor capturar para trás mesmo então veja não está podendo jogar quase nada aqui aí vai jogar este aqui não joga aqui não joga jogou aqui acabou só dá um tempo pode dar um tempo aqui por exemplo não tem mais o que jogar se joga aqui está tomando a dama não está nem capturando eu falei captura lá não captura aqui agora captura na dama e se joga aqui de novo tem esta mesma ideia entrega uma captura duas e isso aqui totalmente perdido então não dá para fazer este tipo de continuação qual foi a continuação? lá atrás o H2G3 então as coisas complicaram aqui então quando joga o D6C5 a continuação D2C3 quando joga o D2C3 F8E7 deixa eu ver se tem alguma outra continuação aqui F8E7 ele comenta o C3B4 se não joga o C3B4 que é uma das opções sobrou aqui também um F2G3 se joga o F2G3 isso daqui não adianta também por quê? porque captura captura e agora vem um lance muito bonito aqui das pretas que é um sacrifício um A5B4 você sacrifica uma pedra e joga o G5H4 atacou esta pedra aqui e veja não tem nem como deixar né a única opção aqui é defender mesmo aí depois que defende joga lá um H8G7 e o que as brancas vão jogar aqui? de novo 36789 contra 368 pretas estão perdendo uma pedra mas as brancas não conseguem fazer absolutamente nada tudo onde joga está entregando duas pedras ou está entregando pedra aqui que não adianta em nada está passando para a dama e não resolveu a situação então completamente perdido aqui para as brancas então não pode ter a continuação tudo continuou com o quê? lá com o F2G3 fazendo esta troca aqui então não pode fazer esta troca então vai para o C3B4 quando joga o C3B4 captura captura aí vem o E7F6 fazendo esta troca capturando para trás captura e aqui vai vir a ideia do golpe por que você fez o E7F6 aqui porque você já está querendo visualizar a ideia de golpe então nesta posição aqui você já consegue visualizar quando tem uma pedra lá em C5 uma pedra aqui em B6 que esta pedra pode caminhar para cá esta pedra de B6 pode vir aqui para A5 você tem uma pedra branca em B2 basta colocar uma pedra branca aqui em B4 que A5 vai sair capturando aqui na dama e essa ideia surge muito de você levar a pedra de F4 para H6 trazer ela para a dama em F8 e depois trazer F8 aqui para B4 que é exatamente isso que nós vamos ver aqui então você joga o E7F6 faz a captura com qual objetivo? porque aqui você pode capturar H8 para F6 mas você quer liberar espaço da captura de F4 então por isso que você vai capturar com H6 liberando espaço para capturar aqui claro se não existisse a ideia de golpe aqui você não poderia capturar para trás você teria que capturar para frente porque senão você ia perder uma pedra mas aqui está tudo calculado porque você realmente quer liberar um espaço aqui para a branca capturar então captura e aí sim você entrega mais uma F8 e G7 leva H6 para a dama e aí você dá o tempo aqui ó B6 e A5 traz a dama aqui para B4 e faz dama aqui em A1 e aqui completamente ganha para as pretas certo? então veja tudo isso começou onde? onde nós estávamos aqui com F4 e E5 né? não F4 e E5 era o único lance possível nós vimos se jogasse o D4 e E5 que parecia um lance natural parecia que isso aqui ia ser bom mas leva a derrota por causa deste movimento aqui e aqui começam os problemas das brancas então vamos voltar aqui com F4 e E5 então depois que joga lá o D8 e E7 F4 e E5 e aí faz a troca E7 e F6 H8 captura para F6 e F2 e G3 e aqui ele dá como um lance de exclamação nessa troca faz a troca e a vantagem das pretas é insignificante então essa seria uma possível continuação veja qual continuação? a gente não pode se perder nas ideias o que ele está querendo transmitir aqui essa daqui é a linha principal da partida? não esta não é a linha principal nós estávamos vendo que normalmente se continua com G3 F4 veja o que foi jogado na partida a partida foi jogado B2 C3 A7 B6 e E3 F4 e ele deu o E3 F4 montando esta coluna aqui H2 G3 F4 ele deu o E3 F4 como uma interrogação e aí ele explicou que é uma interrogação porque esta coluna só faz sentido quando F6 está lá em G7 então ele deu uma pausa e falou aqui você continuarei com G3 F4 normalmente continua assim porque se continua assim o que poderia acontecer poderia vir um FCG5 aí vem um C1 D2 e aí ele continua um D8 C7 um F4 E5 entendeu e aqui sim ele vai fazendo a continuação provável porque depois que chega nesta posição ele comenta que a vantagem das pretas é insignificante e as brancas conseguiram igualar a posição então por isso que deveria lá atrás ter continuado daquela forma entendeu então agora vamos voltar tudo porque aqui ele acaba todas as análises possíveis só ver se ele realmente acaba H2 G3 tá e apesar de ter uma pedra mais e aqui ainda tem um F não esse aqui foi o que comentei então vamos voltar tudo onde que continua a partida A7 B6 E3 F4 e aqui o que as pretas continuam F6 G5 aí fechou F2 E3 e aqui de novo ele coloca como uma interrogação porque essa troca extraordinariamente fraca que compromete totalmente o flanco direito das brancas então ele simplesmente esculachou aqui né essa é uma troca horrível né não poderia ter jogado isso de jeito nenhum aqui ele comenta que talvez né seria necessário jogar o D4 E5 neste momento então depois que ataca duas pedras aqui jogaria um D4 E5 aí captura G5 E3 F2 D4 H4 F2 e G1 E3 G1 E3 e aqui ele ainda comenta que é uma posição inferior para as brancas mas é jogável então aqui dá para você continuar a partida certo agora fazer o que as brancas fizeram que é aquela troca ali ó depois que ataca abre aqui o F2 E3 ele considerou esse lance muito fraco porque você vai fazer essa troca E1 vai capturar em G3 e agora olha só G5 H4 atacou essa pedra como que vai defender essa pedra G1 F2 único lance que sobrou e veja essa estrutura a gente já viu trocentas vezes aqui durante este curso não é verdade então o que que a gente vai fazer numa situação como essa então essa estrutura a gente já viu que não é boa né essa posição aqui ó quando forma esse P alguns chamam isso aqui de quadrado de cavalo então já começa a ficar ruim né vamos lá um E7 D6 e aqui ele ainda comenta que esta é uma posição nada agradável para as brancas por causa de um flanco direito suspenso não tem pedras ali ó em E1 e G1 está completamente suspenso isso daqui e não há possibilidade de implementar suas forças ou seja não tem o que você fazer aqui para começar a criar estruturas de ataque a criar contra-ataques o que vai fazer nessa posição aí seguiu C1 D2 e aqui ele ainda comenta que se joga um D4 E5 cadê se joga o D4 E5 nesta posição aí vem um D6 C5 seguido de C3 D4 D8 E7 C1 D2 H8 G7 D2 C3 E7 F6 e as brancas foram cercadas então o que que brancas vai fazer aqui agora então levou para a ideia de bloqueio total de novo não joga não joga está entregando peças aqui está entregando peça e fala mas aí tem essa troca que é só que entrega uma captura uma e pretas captura uma e agora brancas estão perdendo uma pedra e isso aqui não joga mais uma vez não joga isso daqui vai fazer troca para trás está perdendo uma pedra entendeu então completamente perdido certo então vamos lá que brancas foram cercadas se joga o D4 E5 aí você fala tá e se joga aqui o A3 B4 então depois lá do E7 D6 uma posição horrível né aí a gente já viu esse daqui e se joga aqui o A3 B4 nesta posição também não salva por causa do F8 E7 e vamos lá vamos entender aqui o F8 E7 o que que brancas vai jogar aqui ele comenta o C1 D2 um H8 G7 aí faz a troca F4 E5 captura captura G7 F6 faz a troca para trás D4 E5 e D8 C7 e brancas não conseguem defender a invasão do seu flanco esquerdo então o que que tá acontecendo aqui aqui tá vai existir uma tentativa né uma tentativa não uma invasão real por parte das pretas no flanco esquerdo aproveitando esta falha essa debilidade no flanco esquerdo das brancas porque o que que qual que é a ideia aqui das pretas né a ideia das pretas é aqui ele não faz a continuação mas vamos supor que que pretas que que brancas vão jogar na verdade né vamos supor que joga aqui um H2 G3 sem ideias de golpe tá não vamos ficar criando aqui ideia de golpe só pra você ver o que que o que que é essa tentativa de invasão aqui como que vai invadir o flanco esquerdo das brancas por exemplo ou você faz este ataque aqui ou você já faz esta troca e por qual motivo você fez essa troca pra fazer o B6 C5 na próxima então vamos supor que joga alguma coisa aqui e de novo ó aqui já tem golpe né então deixa eu jogar alguma coisa aqui se bem que aqui acabou né aqui não tem nem mais o que fazer porque qualquer coisa que eu vou jogar aqui vai dar um golpe porque se eu jogo aqui tá vindo aqui entendeu e já acaba direto se joga aqui tá vindo este aí vai tomar dama aqui em G1 então aqui aqui não dá nem pra jogar né não dá nem pra exemplificar a posição é tão ruim que até pra exemplificar fica fica esquisito mas vamos colocar só pra você ter uma outra ideia né vamos colocar aqui outra ideia vamos supor que jogue aqui um E7 D6 então aí fecha aí fechou aí qual que é a ideia ó fazer este ataque aqui ó entendeu então esse aqui é o ponto caso não tivesse aquelas ideias ali de já finalizar com o golpe sempre surgiria o B6 C5 tentando capturar a pedra aqui de B4 invadindo este flanco que não tem defesa é claro aqui a posição é tão ruim que você já poderia até ter jogado aqui né mas vamos supor que não jogue né que jogasse outra coisa mas é tão ruim a posição ó vamos supor que jogue o E3 F4 mesmo que faça isso né pra tentar aqui ó agora invadir e atacar essa pedra aqui de B4 ou então já pode fazer né o que a gente tinha comentado ali ó depois que joga o E3 F4 jogar um C7 D6 captura aqui e com a mesma ideia ainda por cima tem essa ideia né de jogar aqui o D6 E5 agora então basicamente não tem mais o que ser feito nesta posição beleza então aqui a gente considerou ó tudo isso partiu da onde do A3 B4 então vamos lá se não joga o A3 B4 deixa eu ver se sobrou alguma outra possibilidade o D4 E5 ele comenta o A3 B4 beleza então e agora por último o C1 D2 que seria uma outra possibilidade e joga o D6 C5 jogou o D6 C5 aí sim o D4 E5 então só pra ficar bem claro aqui ó voltando né é aqui nós já estamos na linha principal tá então veja vamos só voltar um pouco depois que ataca o G5 H4 fecha G1 F2 isso tá linha principal aí vem com E7 D6 e aí o C1 D2 esta é a linha principal do C1 D2 nós vimos que não adianta jogar o D4 E5 por quê? porque aí vem essas ideias D6 C5 o C3 D4 tudo que a gente já viu beleza? então isso daqui que a gente viu então não tem como continuar por aqui e nós vimos também que existe a possibilidade de ao invés de jogar o C1 D2 e ao invés de jogar o D4 E5 você jogar o A3 B4 que também não funciona por causa de tudo que a gente já viu aqui ó entendeu? então não adianta porque vai ficar sem opção então também não funciona o A3 B4 então o que que seguiu na partida? na partida seguiu o C1 D2 aqui nós já estamos na linha principal então quando eu jogo o C1 D2 aí pretas D6 C5 brancas D4 E5 e aqui mais uma pausa aí ele comenta se F4 E5 se F4 E5 as brancas vão ficar sem tempo no final como assim? segue B8 A7 e sempre com a ideia de tentar se proteger o G3 F4 F8 G7 H2 G3 e agora faz a troca as pretas né é G7 F6 e aqui sim você captura pra frente F4 E5 F6 G5 G3 F4 e o tempo final D8 C7 e agora jogado das brancas e brancas não tem onde jogar todo lugar que elas jogam elas estão entregando peças então não tem mais o que fazer então por isso que lá atrás não poderia ter jogado o F4 E5 neste momento depois que pretas jogam o D6 C5 a continuação foi o D4 E5 então F4 E5 perde então D4 E5 que foi o que continuou na partida seguido de D8 E7 olha só um lance de exclamação D8 E7 e aqui veja pretas preparam uma linda manobra com o sacrifício de uma pedra vamos ver qual que é a ideia do sacrifício aqui dessa pedra aqui as brancas continuaram com o E5 D6 e parece ser o mais natural o E5 D6 você fala vou ganhar essa pedra aqui de C5 mas e se continuasse aqui com C3 D4 se continua com C3 D4 perde por causa do H8 G7 e agora que brancas vão jogar D2 C3 continua sem tempos joga lá o E7 F6 e de novo o que que brancas vão jogar ficou totalmente presa então não dá pra jogar isso né não dá pra jogar o C3 D4 e quando você ataca o E5 D6 achando que vai ganhar essa pedra olha só que interessante né aqui as pretas deixam capturar ó E7 F6 então elas deixam fazer o ataque de tal forma que agora captura e veja só o lance e só um detalhe este lance aqui ó o E7 F6 foi descrito aqui como lance de exclamação lance forte das pretas deixando capturar entregando uma pedra fazendo um sacrifício e aí por fim o F6 G5 e olha só o bloqueio de ambos os flancos não deixa esperança para as brancas então é uma posição muito bonita isso daqui porque olha só 3 6 9 contra 3 6 8 as pretas estão perdendo uma pedra se você dividir o tabuleiro as pretas estão nos cantos né estão nos cantos as brancas que estão mais aqui ao centro porém completamente sem defesa tudo suspenso não tem defesa aqui embaixo e elas não conseguem jogar porque qualquer coisa que joga aqui elas estão entregando e vão perder a partida a única forma de tentar continuar aqui seria por exemplo um F4 E5 só que joga um F4 E5 vem um G5 F4 entrega uma e aqui ó 1 2 3 captura e ainda vai fazer dama olha só que coisa né que posição bonita essa daqui então as pretas conseguem uma vitória incrível e aqui ele ainda continua ele ainda fala aqui ó aqui ainda ainda teve a continuação da partida com o Brancas tentando né tentando de alguma forma não entregar logo de cara então jogou um B4 C5 aí teve a captura e aí captura A3 pra C1 e aqui ó 3 C7 contra 3 C7 igualou as pedras porém olha só essa posição aqui né olha que posição ruim pras Brancas tudo preso ali ó no Flanco Direito esse Flanco aqui é o único que joga e aqui como que jogaria como que continua jogando né jogou ó um A5 B4 e agora tem que segurar essa pedra porque o que vai fazer na verdade não tem o que jogar né aqui continua não jogando essa aqui não joga essa aqui agora não joga e sobrou essa o C1 B2 quando joga o C1 B2 B4 A3 atacou é obrigado a sair não tem o que fazer sai B2 C3 aí joga lá um H8 G7 e agora o que que Brancas vão fazer aqui não tem mais o que fazer por quê? porque esse daqui não joga esse daqui não joga esse daqui não joga vai entregar uma pedra lá pra trás ah mas e se jogar o C3 D4 aqui não dá pra jogar? dá pra jogar só que aí libera o A3 ó agora o A3 passa vai coroar a dama e agora completamente perdido então aí ele comenta que aqui depois do H8 G7 as Brancas desistiram porque não tem mais o que ser feito então veja aqui partida rica né assim em detalhes em sacrifícios em temas de bloqueio em temas de ganho de tempo então muito interessante né pra você analisar aí com cuidado colocar a partida talvez no seu tabuleiro físico essa daqui é uma partida que dá pra você aqui no estudo que nós já temos salvo né você pega e coloca a partida aí no seu tabuleiro e efedua os movimentos pra gente entender esses ganhos de tempo aqui das Brancas mas essa posição final aqui eu achei muito bonita né depois quando faz esse ataque aqui ó então esse D8 E7 aqui foi um lance incrível né o D8 E7 convidando as Brancas aqui pra jogar um E5 D6 quando joga sai sacrifica e vem aqui pro canto então que ideia muito bonita né este tema de bloqueio aqui por parte das Pretas então é isso mais uma partida aqui do Vladimir Kaplan e Kaplan sempre aqui de Pretas vamos ver quando que ele vai começar a jogar de Brancas espero que tenha gostado se você ainda não assistiu as outras aulas fica na nossa playlist do Tournament Checkers as aulas ficam disponíveis durante uma semana pro público em geral e depois eu tiro elas do ar e apenas quem é um aprendiz Master ou acima R$19,90 por mês R$19,90 R$19,99 por mês aí você tem acesso a gravação das aulas que nós consideramos um livro de damas beleza? então fica aí a sua disposição caso você queira apoiar o canal e também tem esse benefício de ter a gravação das lives você tem a gravação tanto dos torneios como das nossas aulas também beleza? nos vemos na próxima aula um forte abraço e até mais